Música Diz-te adeus e morri E o cais para si de ti Aceitou novas maré Gritos de emoção, perdido Corraram-te os meus sentidos A caifota que tu és Gritos de emoção, perdido Corraram-te os meus sentidos A caifota que tu és Gritos de emoção, perdido Corraram-te os meus sentidos Porque perdeu o caminho Onde aprendeu a voar Caifota que não faz nenhum Porque perdeu o caminho Onde aprendeu a voar Onde aprendeu a voar Onde aprendeu a voar Onde aprendeu a voar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.